Manassés foi um rei perverso, responsável por aprofundar a idolatria em Judá. O que foi que ele fez? Ele reconstruiu os altos e instalou altares no templo, dedicando-os a diversos ídolos. Além disso, praticou bruxaria e adivinhação e até sacrificou seu próprio filho. Deus declarou através dos profetas que Jerusalém e Judá seriam saqueadas por causa da maldade de Manassés. Eu gostaria de falar de comportamento. Manassés foi um dos piores reis de Judá. O que nós aprendemos com ele? Número 1. Um bom caráter não se transmite por herança genética. Manassés tinha, digamos, bons genes do seu pai Ezequias, mas mesmo assim teve um comportamento totalmente diferente. Número 2. A idolatria e a infidelidade não afetam a Deus. Afetam a nós mesmos. Manassés foi desleal, foi idólatra e isso tornou seu caráter perverso. Número 3. Cuidado com o nosso exemplo. Há sempre alguns copiando o nosso modo de vida. Uma mudança de vida só é possível pela graça de Deus. Que hoje você e eu caminhemos fazendo a vontade do Pai Celestial. E que aos poucos, no processo da santificação, ele transforme o nosso caráter. Que Deus abençoe você.